Olá, este é o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia o promotor de justiça, doutor Bruno Simões Noia de Oliveira. Ele atua diretamente no Tribunal do Júri de Vitória. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Rubem. É uma satisfação estar aqui conversando contigo e com o público que nos assiste. Doutor, vamos começar aí pela defesa da dissertação que o senhor fez recentemente, em uma dissertação de mestrado, onde o senhor trabalhou a questão do acordo de não persecução penal. O que é exatamente o acordo de não persecução penal? Vamos lá, em palavras simples, o acordo de não persecução penal é um instituto novo no nosso sistema de justiça penal, que a partir de 2020 passou a vigorar. Em essência, é um acordo firmado numa fase extrajudicial entre o Ministério Público e investigados por crimes. Nesse acordo, a base é você evitar a propositura de denúncia e a condenação daquele cidadão que é apontado como o autor de um determinado crime. Essa pessoa vai ser beneficiada com a não propositura de denúncia, com a não condenação, mas ela passa a assumir obrigações que são equivalentes funcionais a uma pena que se fosse fixada numa sentença condenatória. Agora, isso serve para todo e qualquer crime? Como é que funciona, doutor? Não. No Brasil, nós temos aí algumas limitações objetivas para os crimes do acordo de não persecução penal. A primeira delas, crimes cometidos com violência ou grave ameaça não podem ser objeto desse tipo de acordo. E também somente os crimes cuja a pena mínima seja inferior a quatro anos. Também temos vedação, crimes no contexto de violência doméstica ou praticados contra a mulher, pela condição de mulher, crimes praticados por criminosos habituais. A pena de uma associação criminosa, ela permitiria esse acordo de não persecução penal, porque a pena mínima é inferior a quatro anos. Mas pela associação criminosa, ela demonstrar uma habitualidade criminosa, ela não pode ser objeto de acordo pela vedação legal. E também pessoas que já foram beneficiadas com o acordo de não persecução penal nos últimos cinco anos, elas não podem novamente ser beneficiadas com esse tipo de instituto, com esse tipo de mecanismo consensual. Agora, doutor, quem é que determina isso? Quem que determina se é possível fazer o acordo ou não é possível fazer o acordo? É o próprio Ministério Público? É o próprio promotor de justiça? Olha, os requisitos objetivos é o legislador que definiu. Isso aqui pode ser objeto de acordo. Nós temos uma margem subjetiva pequena, mas é uma margem, que o Ministério Público pode fazer assim, olha, nesse caso aqui não vou fazer acordo porque ele não é suficiente para prevenção e reprovação desse tipo de crime. É claro que essa margem subjetiva, ela tem que estar embasada em situações concretas e na própria lei para se justificar, olha, não vai ser firmado o acordo. Porque o acordo, ele é bem mais benéfico para a pessoa que comete aquele tipo de delito. E se você passa a admitir uma discricionariedade forte para o Ministério Público, você acaba concedendo a ele um poder de legislar no lugar do poder legislativo. Então, ele tem essa discricionariedade, mas ela tem que ser avaliada com concretude e embasada no direito para justificar. Apesar dessa pena, desse crime, permitir o acordo, nesse caso concreto, em virtude da ofensa ao determinado patrimônio, da gravidade e da reprovação social da conduta, não é possível firmar o acordo. Mas essa análise é feita por quem? Pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça encarregado daquele caso. O promotor de justiça in loco, quer dizer, o promotor de justiça natural, aquele que está atendendo o caso. Sim, aquele que está atendendo o caso. E o que pode ser acordado, doutor? Qual seria a pena, entre aspas, dessa pessoa que cometeu o crime? Esse é um ponto importante. A primeira coisa, não se trata de pena. O que vem se falando, olha, nós temos aqui um equivalente funcional da pena. Isso. Porque o acordo, ele não gera reincidência. Ele não é considerado, se você firmar o acordo, como um antecedente criminal. E dentre as obrigações que podem ser assumidas no acordo, devolver o produto do crime, prestação de serviço, como uma pena privativa de direito. Claro, essa prestação de serviço, ela vai ser calculada de acordo com a pena mínima, reduzido o tempo de um terço a dois terços. Também tem pagamento de prestação pecuniária e outras condições que o Ministério Público, que o promotor de justiça, entender que proporcionalmente são suficientes para reprovação e prevenção daquele tipo de delito. Agora, doutor, isso não pode gerar uma certa sensação de impunidade? Essa é uma preocupação. Essa é uma preocupação muito grande. Mas isso vai depender bastante da atuação do Ministério Público. Porque, na verdade, a maioria, a grande maioria dos crimes que são passíveis de acordo, eles não gerariam prisão. Então, para a economia processual, optou-se pelo acordo. E eu vou te dar um exemplo muito claro para o público entender. Hoje, um furto de supermercado. A pessoa vai lá, furta, é a primeira vez que ela comete isso, ela não é reincidente, que é um outro requisito. Normalmente, a mercadoria é devolvida de imediato. O dono do supermercado, ele não quer mais saber daquilo. Para ele, como vítima, é pior ele ter que depois ir como testemunha num fórum, olhar para aquela pessoa. Ele prefere a devolução, que seja feita uma obrigação. Na visão dele, na visão de uma prática que a gente vê na sociedade, nesses casos, o acordo é muito válido. E tem condições e obrigações que o Ministério Público pode impor que elas são tão duras e muito mais eficientes de que uma pena de prisão que a gente sabe de antemão com relação a esses tipos de crime, que não vai acontecer. Eu acho que se for bem trabalhado pelo Ministério Público, é um grande fator de mudança no nosso sistema penal, justamente para desafogar o sistema do judiciário e permitir que os crimes graves, que tenham violência, grave ameaça, crime de violência doméstica, sejam mesmo processados com um tempo mais célere e permitam desafogar o judiciário para trabalhar no que realmente a sociedade quer e necessita. Exatamente esse comentário que eu ia fazer, doutor. Me parece que esse procedimento se torna ainda muito mais célere do que você ingressar com uma ação penal que demoraria muito mais tempo, não é isso? Exatamente. Olha, em média, uma ação penal no Brasil, ela gera um tempo de transcurso depois da investigação, com a propositura da denúncia até o final, uma média de três anos a quatro anos. Tem estados na nossa federação que eles chegam a gastar nove anos uma média de processo até uma sentença condenatória definitiva. No acordo de não persecução penal, terminou a investigação, se o investigado quiser fazer o acordo, isso é resolvido numa audiência única com o promotor, que depois ele vai confessar também na frente de um juiz. Mas você reduz o prazo aí para uns seis meses, no máximo, se tudo correr bem, no máximo. E de quem parte a iniciativa, doutor? É do criminoso ou do próprio Ministério Público? Depende do interesse. Às vezes o próprio criminoso, olha, eu quero confessar, eu estou arrependido, quero responder, e Ministério Público, está aqui minha confissão, eu quero fazer o acordo. E o Ministério Público parte para essa avaliação. Agora, se isso não acontecer, o Ministério Público pode convocar a pessoa, olha, vem aqui, vamos fazer uma audiência extrajudicial. Existe essa possibilidade do próprio Ministério Público propor o acordo? O mal é que o acordo parta do Ministério Público, mas nada impede que o próprio investigado fale, olha, se antecipe já ao delegado e fale, eu quero fazer acordo. Doutor, vamos voltar um pouquinho aí na dissertação que o senhor defendeu agora recentemente. Qual foi o tema exatamente, doutor? O tema da dissertação foi valoração de prova no acordo de não persecução penal. E como é que a gente traduz isso? Vamos lá. Porque quando se fala em acordo, às vezes leva ao entendimento uma suposição de que a verdade, as provas da verdade sobre aquele fato criminoso não teriam importância. Bastaria uma mera convergência de vontades entre Ministério Público e investigado para se firmar um acordo. E o problema enfrentado pela pesquisa é justamente esse. Olha, o nosso sistema penal, ele não dá importância à verdade quando se trata da justiça consensual ou a verdade, a busca dos fatos como realmente aconteceram é de suma importância. Esse que foi o problema enfrentado na pesquisa. E qual o resultado disso, um resultado que a gente pode avaliar como prático e eficaz para a sociedade, doutor? O resultado prático, a resposta que a pesquisa chegou é que no nosso sistema de justiça do Civil Law, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, aqui as partes, Ministério Público e investigado, nós não temos discricionariedade para barganhar sobre fatos. O crime, se ele existe e está aprovado, é sobre aquele crime que deve ser feito o acordo. Nós não podemos tampar os olhos para um determinado crime para tentar alcançar uma celeridade a qualquer custo. E isso não ocorre em países como nos Estados Unidos. Lá o Ministério Público, quem faz as vezes do Ministério Público, tem uma ampla discricionariedade para trabalhar com acordo. Você pode ali ter dez crimes, mas ali o próprio Ministério Público, substituindo até o Poder Judiciário, fala, olha, aqui, apesar de eu ter provado, ter provas de dez crimes, eu vou fazer o acordo só com relação a cinco, porque isso aqui para a sociedade é o melhor, ele decide, ele tem a palavra final no acordo junto com a parte. No Brasil, não. No Brasil, nós temos que nos ater aos limites do que está aprovado. Esse que foi o resultado da pesquisa. Isso gera uma segurança para a própria população, isso gera um fator de segurança para o nosso sistema democrático, a divisão de poderes. Olha, cada um faz o que lhe cabe. O Ministério Público tem a sua função acusatória e tem que respeitar. Não cabe aqui definir a política criminal, o que é bom ou não no tocante à reprovação e prevenção de crime. Tá certo. Nós estamos conversando com o promotor de justiça, doutor Bruno Simões Noia de Oliveira. Ele, que é promotor de justiça e atua no Tribunal do Júri de Vitória. Se você quiser participar desse programa, entre nas nossas redes sociais, dê lá a sua opinião, faça a sua crítica. Os endereços estão aqui embaixo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o MP com você. Um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, feito em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui, nos estúdios da TV Assembleia, o promotor de justiça, doutor Bruno Simões Noia de Oliveira. Ele que atua no Tribunal do Júri de Vitória. Doutor Bruno, nós estávamos falando aí dessa questão do acordo de não persecução e vamos mudar um pouquinho a chave aí. Vamos falar agora de Tribunal do Júri. Como é essa atuação no Tribunal do Júri? Já é uma coisa que a gente já busca aí a condenação, ao contrário do acordo de não persecução penal, não é isso? Nem sempre. Nem sempre a função do Ministério Público no Tribunal do Júri é buscar uma condenação. Vamos lá. O que é o Tribunal do Júri? É o procedimento, é o local onde são julgados os crimes dolosos contra a vida. E aí você tem o homicídio, o infanticídio, instigação e auxílio ao suicídio e os crimes conexos a esses crimes. Um exemplo, se você tem um homicídio praticado no contexto de guerra do tráfico, de uma associação de guerra de facções, o júri popular, ele vai julgar tanto o homicídio quanto o crime de associação para o tráfico, que não é doloso contra a vida, mas está conexo probatoriamente ao crime de homicídio. E no Tribunal do Júri, a função do Ministério Público, ele não é uma função de justiceiro. Se o promotor de justiça, dentro da independência funcional dele, chega no plenário do júri e vê que aquelas provas ali não são suficientes para uma condenação, ou o caso é um caso de legítima defesa, ele pode sim pedir uma absolvição do réu. O senhor pode dar um exemplo disso, doutor, por favor? Sim, posso. Suponhamos que você tem o caso de uma briga, inicialmente você tem indícios de que uma pessoa foi assassinada durante essa briga, denuncia-se, colhe-se as provas, só que no final temos um contexto de dúvida se aquela pessoa que matou ou por uma pancada, ou por uma facada, ou mesmo um disparo de arma de fogo, ela cometeu esse ato para defender-se. Se você tem essa dúvida intransponível dentro de você e você não consegue sanar essa dúvida com as provas que estão nos autos, o Ministério Público, nesse caso, pode pedir também a absolvição. Não é impositivo ao promotor de justiça pedir a condenação. Isso ocorre lá, naquele momento, no julgamento? Bom, isso ocorre no plenário do júri. Isso é importante a gente identificar. Existem dois momentos no procedimento do júri. O primeiro momento, que é o momento que trabalha só Ministério Público, Defesa e Juiz, você faz uma coleta de provas e uma confirmação das provas da investigação do delegado para dizer, olha, isso aqui tem suficiência para levar isso para o povo julgar? Já temos prova suficiente? Mesmo que existam dúvidas sobre essas provas, a regra é que quem tem que decidir essa dúvida é o povo. São os jurados, os sete jurados que têm a palavra final de condenação ou absolvição. Então, isso ocorre nessa segunda fase. Você tem a sentença de pronúncia, que é a fase só de juiz, defesa e Ministério Público, e você passa a fase do júri popular, propriamente dito, que é o plenário, onde o juiz da causa é o povo. Doutor, o senhor teve atuação, e brilhante atuação, em alguns últimos júris, júris recentes, como o caso do Milena Gotardi, o caso da Gabriela Sherman. Como que se dá essa escolha dos promotores de justiça? Como é que funciona isso dentro do Ministério Público? Vamos lá. Nós temos aqui em Vitória os promotores titulares do plenário do júri, do júri de Vitória. Nós somos em três, eu, doutor Rodrigo Monteiro, e doutor Leonardo César. Nós temos uma divisão que é feita por sorteio entre a gente durante a fase de plenário. Olha, vamos fazer um sorteio e, na sequência, cada um vai pegando um júri para dar tempo de você descansar entre um plenário e outro. Mas existem casos mais complexos que nós decidimos ali como os titulares. Olha, vamos os três, porque esse caso precisa de mais força. É um caso que vai demorar mais de um dia de julgamento, como no caso da Milena, nós tivemos oito dias de julgamento. E se você não tiver ali ombreado por outros promotores, inevitavelmente você vai cansar e não vai ter como dar conta de toda a atenção que o júri precisa e de toda a estratégia que você tem que ter ali no momento presente para você não errar e redundar esse erro num julgamento injusto. E como é que funciona isso, doutor? Os senhores recebem os inquéritos antes, os autos vão para os senhores, os senhores estudam isso. Como é que funciona? Como é que é essa prática? Como é esse dia a dia no tribunal do júri? Primeiro, a gente já tem um conhecimento do processo, porque os três promotores nós atuamos em todos os processos, nessa primeira fase do procedimento. Então, você já tem o contato, quais são as testemunhas. Marca-se durante o ano aproximadamente quatro pautas de julgamentos. E quando se marca essas pautas, tem uma média de 30, 40 júris por pauta, nós fazemos carga dos processos, tiramos cópia integral daqueles autos e aí com a divisão cada um fica responsável por estudar novamente cada página, cada prova que existe naquele processo. E quanto tempo os senhores têm para isso? Às vezes um dia, às vezes quando você tem dois júris seguidos, uma noite ou uma manhã. Então, é um esforço gigantesco por parte do Ministério Público para poder atender a essa demanda da sociedade. É bem desgastante. Quando tem a pauta de júri, é muito desgastante. Porque um dia de júri, você tem embates no debate oral ali, que você tem que estar atento e focado no momento presente de uma forma que uma palavra mal colocada pode levar a uma injustiça. Doutor, e agora como é que funciona a escolha, por exemplo, dos jurados, a escolha de testemunhas? Como que é esse passo a passo para se fazer o julgamento? Os jurados. Os jurados, a gente tem uma lista de jurados já pré-definida em cada ano. Em Vitória, são 600 jurados. São 600 pessoas listadas aí que têm disponibilidade para participar do julgamento. Escolhidas. O juiz oficia, escolas, instituições públicas, associações, pede o nome de pessoas. Essas pessoas têm que ser maiores de 18 anos, têm que ser eleitor, não pode ter antecedentes e têm que ter idoneidade moral. E podem existir pessoas voluntárias para isso? Pode. Tem gente que quer participar do júri. E tem gente que entra nessa lista e pede dispensa, fala, olha, eu não quero julgar, eu não tenho a capacidade para julgar um semelhante, eu não quero participar. Por questões religiosas, por questões filosóficas, tem pessoas que não querem. Mas a gente vê aqui em Vitória o interesse muito grande da população, do povo, querendo participar. Isso é muito interessante porque quanto mais vontade do povo na justiça, mais resultado nós temos para a própria sociedade. E aí a gente tem essa listagem, a partir dessa listagem, como é que é feita a escolha? Definiu-se a pauta do júri, a primeira pauta do ano, geralmente ali em fevereiro, março, sorteia dessas pessoas 25 e alguns suplentes. Esses 25, durante aquele plenário, aquele mês que você tem ali de pauta, todos os dias eles vão para lá, desses 25, no dia do julgamento, sete são sorteados. E aí o Ministério Público pode recusar, a Defesa também pode recusar. Forma-se o conselho de sentença desses sete sorteados e a partir dali esses sete vão ficar incomunicáveis e acompanhar todo o debate oral, oitiva de testemunhas, eventualmente que vão ser ouvidas em plenário. Nem sempre isso acontece, às vezes é só mesmo o interrogatório do réu, porque se você já tem uma testemunha filmada, não precisa de você colocar aquela testemunha numa situação inconveniente, na frente de um réu, é preferível você colocar aquela imagem, repetir e explicar para os jurados o que está acontecendo. O senhor falou aí da possibilidade de recusa ou aceite desses jurados. O que baseia isso? O que leva a recusar, por exemplo, um jurado? Olha, num caso de feminicídio, a gente sabe que é melhor você ter um jurado, uma jurada para julgar um feminicídio. Ninguém melhor que uma mulher para julgar a violência doméstica, um feminicídio, um homicídio praticado no contexto de violência doméstica. Então, às vezes, a gente define, olha, vamos recusar, nós temos três recusas imotivadas, vamos recusar os homens para tentar formar um conselho de mulher. Agora, a minha experiência prática, como eu faço as minhas escolhas de jurados? Durante a pauta, eu consigo ver aquele jurado que é realmente interessado nos debates, pelo acompanhamento, você vê o jurado folheando os autos, essa pessoa para mim que é o bom jurado. Porque vai entender o que está acontecendo nos autos. Porque vai entender o que está acontecendo. Agora, tem pessoas que ela já chega no dia do julgamento já pedindo para ser dispensada. Ah, eu estou passando mal, eu não estou... Eu sei que é difícil você sentar e julgar o seu semelhante. E, às vezes, ela não quer falar, me tira desse conselho, mas ela fica sempre pedindo para ser dispensada. E, ali, eu falo, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vou recusar porque eu sei que ela não quer participar, sabe? São coisas, assim, que você consegue enxergar no olho, no tete-a-tete, que, às vezes, me motiva a recusar ou aceitar um jurado. Doutor, infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, como promotor do júri, eu quero que a população entenda a importância da participação popular para a democracia e para a prevenção e reprovação do crime. A participação dos jurados de Vitória, a forma como os jurados de Vitória atuam de forma técnica, tem contribuído para condenações justas e para a redução na capital, na comarca da capital, na grande Vitória. O município de Vitória é o único município que está tendo redução de homicídios. E também quero agradecer aqui a nossa administração superior que vem incentivando o aprimoramento, mestrados, como o que foi feito por mim. Quanto mais incentivo a capacitação do promotor, mais a sociedade vai ter benefício. Servidor público capacitado é eficiência para a população. Tá certo. Nós agradecemos aqui a presença do promotor de justiça, doutor Bruno Simões Noia, ele que atua no Tribunal de Justiça de Vitória. E o programa MP com você fica por aqui. Você pode acompanhar o trabalho de promotores e procuradores de justiça do Ministério Público Estadual acompanhando as nossas redes sociais nos endereços aqui abaixo. O MP com você fica por aqui. Até o próximo. E aí E aí E aí